Fala pessoal, começo da nossa viagem para os States, já começamos bem, saca só. Super neblina aqui no aeroporto, o avião que vai nos levar para São Paulo, que é o primeiro passo da viagem, não consegue pousar porque é muita neblina. Começamos bem. Olha lá, olha lá, a neblina diminuiu. Tem um negócio no fundo lá, mas aquela graminha ali não dava pra ver. Agora dá pra ver a esperança que a gente vai sair daqui algum dia. Nova atualização, nosso voo foi cancelado. Não para os Estados Unidos, para São Paulo. Agora temos duas opções. Opção número um, conseguir outro voo, ainda hoje, daqui a pouco. Daqui a pouco não vai ser daqui a pouco. Opção número dois, voltar pra casa e ir de carro pra São Paulo. Opção número três, voltar pra casa dormir e ir de carro amanhã cedo. Que é o nosso voo que precisa dizer amanhã à noite. Vamos estudar as opções agora. Aparentemente tem um voo às seis horas. E aí a gente vai nesse voo, aparentemente. Aí tem uma fila gigante lá de pessoa pra remarcar o voo. E eu tava lá, ó. Eu tava lá no final da fila. A 15 minutos de pé e a fila não ia. Provavelmente tem um processo rolando ali de remarcação complicado. Aí como eu tava ali no último da fila, e eu vou ser o último de qualquer jeito, né? Porque eu fiquei aqui esperando. Eu me sentei aqui e vou esperar todo mundo fazer tudo. que vai demorar umas duas horas. E aí depois eu vou lá e remarco o meu voo. E é isso aí. Atualizações. Nosso voo é só às seis da tarde. Então a gente veio aqui no shopping pra comer alguma coisa e não morrer de fome. Tá aí, moçada? Voltamos pra mesma salinha que a gente tava de manhã. O aeroporto. Salinha da neblina, ó. Lembra dela? Agora não tem mais neblina. É, vai fazer... Quando for seis horas que o voo vai sair daqui, vai fazer... Opa, opa. Quando der seis horas que o voo vai sair daqui, vai fazer dez horas que nós estamos esperando pra... Só a primeira etapa. Só ir pra São Paulo. Dez horas de espera, só pra ir pra São Paulo. Dois mil anos depois. Aleluia! Aleluia, irmãos! Estamos finalmente indo para o avião. O cara tá falando aleluia, gravando stories exatamente igual eu na minha frente, pra tu ver o desespero das pessoas. Finalmente pousamos em São Paulo. Agora pegar nossa bagagem, ir pro hotel, dormir pra amanhã, fazer a segunda etapa da jornada. E olha que eu comprei a passagem um dia antes, justamente porque eu sabia que existia esse... Essa possibilidade de, tipo assim, se o voo lá não sair, aí eu perco o voo internacional, né? E não é legal perder o voo internacional. Então foi a primeira vez que a gente fez isso. Vamos comprar um dia antes. Dormir no hotel pra garantir que não dá zika. E exatamente a primeira vez que a gente fez isso, deu zika. Quer dizer que nos precavemos devidamente. Chegamos no hotel. Próximo, né? Finalmente. Hotel muito chique. Vou mostrar pra vocês algumas coisas que tem nesse hotel. Saca só. Primeira coisa que tem nesse hotel é uma parede de vidro com uma TV embutida. Meio inútil, né? Porque fica dando reflexo ali. É coisa de frescura, né? Frescura. Também tem quadros. Muitos quadros. Produto que é lugar. Tipo esse aqui. Tem também um vaso com luzinhas que faz barulhinhos. Tem também uma pia muito chique, mas não tem pasta de dente. Daí eu escovei os dentes com a pasta de dente das crianças que a gente trouxe porque de adulto a minha esposa não trouxe também porque ela achou que tinha no hotel. A pia é muito chique, mas não tem pasta de dente. Não faz sentido. Então foi com essa aqui mesmo. Tem vodka também, se alguém quiser se embebedar. Tem também esse limão e essa faca muito perigosa que eu tenho que esconder das crianças. Tem também esse violão pendurado na parede. Se você por acaso vir pro hotel e quiser tocar violão, tá disponível. Tem até uma assinatura aqui? Deve ser um violão famoso. Alguém deve conhecer. Basicamente é isso. Agora a gente vai jantar porque nós estamos todos morrendo de fome. E aí acabou a jornada de hoje. Daí a gente vai dormir e amanhã começa o segundo dia da jornada. Viu? Virei blogueirinho. Eu consegui. Mas só por essa viagem. Olá pessoal. Estamos aqui de manhã no hotel Muntique indo para o café da manhã. Vou mostrar um pouquinho aqui só da entrada do hotel que é muito louco. Tem uns livros, né? Muito louco. Muito louco. Fala aí pessoal. Tô aqui na varandinha do hotel. Já tomamos café, já tomamos banho, já nos arrumamos. Agora vamos para... Vou falar para vocês quais são os próximos passos da viagem para vocês continuarem acompanhando aí. Vamos lá. Daqui de São Paulo pegaremos um... Sei lá, um táxi, um Uber, alguma coisa, alguma coisa, um meio de transporte. Vamos lá para o aeroporto Guarulhos, lá vamos almoçar, comer e ficar lá esperando muitas e muitas e muitas horas até o nosso voo, que é de noite. Acho que é oito e pouco da noite. Aí pegaremos nosso voo para Toronto, no Canadá. Vamos até Toronto, no Canadá. Chegamos lá, ficamos acho que umas duas horas e pouco em Toronto. E de Toronto pegamos um outro voo, dessa vez para... Dessa vez para Detroit. Como a gente fala em português, Detroit. Em inglês é Detroit. Em Michigan, né? Então a gente sai de Toronto ali, Toronto é bem para cima ali, a gente desce, vai para Michigan, Detroit. Chegaremos em Detroit, vamos pegar um carro e com este carro iremos para uma outra cidade que chama Ann Arbor. Ann Arbor, é meio esquisito o nome dessa cidade, mas é isso aí. Ann Arbor, Ann Arbor, que é a cidade onde a gente vai ficar. Então, uma longa jornada que vocês poderão acompanhar aqui no Mário Blogueirinho do Instagram. É isso aí. Just that. Esse hotel aqui, falando nisso, é muito louco porque é no meio da cidade. Então aqui, em São Paulo aqui, no meio da cidade, mas o hotel é literalmente um mato. É um matagal no meio da cidade. Tem lá, acho que é o café da manhã lá, acho que é. Enfim, naqueles lugarzinhos lá. E é um mato, mas é no meio da cidade. Muito louco. Chegamos aqui no aeroporto de Guarulhos. Vamos ficar aqui só 44 horas esperando o nosso voo. Esse aqui é o segredo para ficar 44 horas no aeroporto. Depois de 4 horas de espera, fizemos o nosso check-in, despachamos as malas, finalmente não tem que carregar a mala gigante por aí, só uma mochilinha. E agora nós vamos entrar lá para dentro, tem a parte de fora e de dentro, a gente entra lá para dentro para ficar mais 4 horas esperando. E aí finalmente, decolar. Ó, não sei se é esse avão que a gente vai, mas para o story ficar bom, faz de conta que é. Então esse aqui é o nosso avião, estamos esperando, dentro em breve, daqui a algumas horas, é nóis. Partiu, Canadá, vamos pro Canadá primeiro, depois pros Estados Unidos. Quase, quase no avião já. Chegamos aqui no aeroporto de Toronto, tudo em inglês e francês também, arrivals, arriver. Fala pessoal, tudo bem? Atualização da viagem, já estamos aqui no aeroporto de Toronto, no Canadá. Agora daqui a gente, enfim, chegamos muito cansados, estamos esperando aqui, dando uma descansada. Daqui a gente vai para Detroit, em Michigan, e de Detroit a gente pega o carro para Ann Arbor. Uma coisa legal aqui, que a gente passou na imigração dos Estados Unidos, aqui no Canadá, já tinha, porque a gente estava fazendo a conexão, Então a gente já passou ali, era uma pre-clearance, tipo uma, não sei se é uma pré-imigração, não sei se vai ter que passar de novo, lá quando chegar nos Estados Unidos, mas talvez nem tenha, talvez já liberou tudo aqui, e a gente entra direto lá, sem muitos, você tem que passar aqui um monte de coisa, você tem que passar. Foi bem rápido, outras viagens que eu fiz, demorou bem mais a imigração, essa foi bem rápido. Então é isso aí, estamos aqui esperando, em breve pegamos mais um avião, para Detroit, ou Detroit, é isso aí. aí partiu finalmente para o último avião, não aguento mais avião, aeroporto, espera, agora é o último, estamos indo, estamos quase lá. Aqui estamos, aeroporto de Detroit, Detroit, agora vamos lá buscar as nossas, as nossas malas, lá no Baggage Clan. agora é a hora mais tensa da viagem, que a nossa mala tem que chegar, porque ela saiu de São Paulo, foi para o Canadá, depois para os Estados Unidos, ou seja, passou por três países, e aí fica aquela tensão, será que a mala vem? Será que ela não vem? Será que ela se perdeu? Aguarde, aguarde as cenas dos próximos capítulos. Ó, uma veio, uma veio, aquela lá, aquela lá. Pronto, chegou as malas, não tivemos, o pior é que eu nunca perdi, já vejei bastante, nunca tive problema de perder mala, mas é sempre, sempre dá aquela tensão, será que vem? Será que não vem? Ainda, ainda bem que hoje veio. A few moments later. Aqui estamos nós, finalmente, pegamos nosso carro, e agora estamos aqui, eu estou no banco motorista, porque minha esposa dirige melhor que eu, então, ela que está dirigindo, e eu que estou aqui filmando, não pense que estão filmando, e dirigindo ao mesmo tempo, porque não estou, estamos indo de Detroit para Ann Arbor, é isso aí. A parte mais legal é o carro, que é mais confortável, e é legal andar no lugar que você nunca andou. Inclusive, esse carro aqui, é um carro, muito moderno, tem uma tela, é um Tesla, tem uma tela gigante, o GPS, é o poder. Fala aí pessoal, estamos aqui, na nossa casa, finalmente chegamos, nossa casa, vamos passar uns 20 poucos dias aqui, vou mostrar para vocês, um pouquinho aqui, da rua. Saindo aqui da casa, roazinha, bem arborizada, temos uns Tesla, muito legal dirigindo Tesla, na realidade, eu não estou dirigindo, porque eu estou dirigindo, eu estou apoiando, uma outra vez que a gente veio, eu dirigi, dessa vez eu estou apoiando, e aí você sai aqui, tem as casinhas ali, tem um prédio ali, que eu não sei o que é, aí você dobra aqui, é um lugar bem, bem residencial mesmo, casa aqui dos vizinhos, bem, bem sossegado, bem, bem sossegado, bem residencial, às vezes passam os, os squirrels, os esquilinhos, deixa eu ver se eu acho algum, para mostrar para vocês, quando a gente chegou tinha um, mas, mas é bem comum, tem bastante, bem legal, é, não achei nenhum, nenhum esquilo, mas é, essa cidade, é a cidade menor, ela tem acho que uns 100 mil habitantes, então, comparação onde eu moro, lá em Londrina, tem 500 mil, e enfim, para quem mora em capital, essas coisas é bem maior, então aqui é uma cidadezinha tranquila, com alta qualidade de vida, eu quis vir aqui, justamente por causa disso, para conhecer, uma cidade tem, eu fiz uma pesquisa, tem algumas cidades nos Estados Unidos, que tem uma qualidade de vida muito boa, essa é uma delas, tem a Universidade de Michigan, aqui também, muito famosa, muito conhecida, tem um estádio de futebol, de futebol americano, que o pessoal vem para cá, ver os jogos, porque até onde eu sei, é um dos maiores, se não for o maior estádio, dos Estados Unidos, eu posso estar falando de cera, mas é tipo isso aí, enfim, a gente veio aqui para, não é viagem turística, de lugar turístico, e não sei o que, e é uma viagem mais para conhecer aqui mesmo, um lugar diferente, bem legal, até na imigração, o cara perguntou, por que você vai para Ann Arbor, que ninguém vai para esse lugar que você vai, e eu tive que explicar, que eu queria conhecer, aqui agora eu vou mostrar a casa, entrada aqui da frente, a gente entra aqui, tem a Pauliana ali, que capotou depois da viagem, está muito cansado, o cara olhando, está ali jogando videogamezinha, do lado de tomada, aqui é a sala, salinha, pá, pá, televisão, legalzinho, aqui tem a cozinha, cozinhazinha básica, tan, tan, toaster, negócio de café, pá, geladeira, vindo aqui, dá para ver aqui de fora, mas tem um quintal, bem legal, bem grande, tem uma garagem lá, lá tem um lugar para sentar, aí tem um quintalzão, é uma casa de esquina aqui, está vendo, tem uma cerca ali, aí ela dobra ali, dobra ali, vem por aqui, sai aqui, então o quintal é bem grande, se sair aqui nessa porta, saiu aqui, dá lá na frente, o carro está lá, voltou aqui, aqui na cozinha, se olhar para baixo, basement, que é, como é que fala isso aqui, é o lugar embaixo da casa, e é gigante aqui o basement, já mostro para vocês, minha esposa falou que basement é o porão, mas, porão sempre me lembra uma coisa, cheia de teio de aranha, mal assombrado, aqui não, aqui o basement, é um lugar muito legal, saca só, está meu filho ali, basement, sofazão, TV, lareira, lareira, eles falaram que não pode usar, tem duas que estão lá em cima também, se usar, pega fogo na casa, é que aqui não está nem muito, tem bastante espaço aqui, é bem legal, fiquei bem surpreso com o tamanho do basement, porão, tem um outro quarto aqui no basement, que também não está utilizado, se eu morasse aqui, eu ia fazer minha base aqui, minha base de caverna, seria com certeza nesse lugar aqui, tem espaço ali, aí tem um banheiro aqui no basement também, bem legal, aí voltando aqui para cima, voltei aqui para a sala, entrando aqui, aqui é a cozinha de novo, aí a gente entra para cá, entra para cá, tem um quarto, vem mais para cá, ali tem um banheiro, outro quarto aqui, e aqui, outro quarto, outro quarto, então são três quartos, eu nem sabia, eu achava, não sei por que que era dois quartos, eu acho que porque, provavelmente, vamos virar aqui, provavelmente era assim, um quarto para as crianças, e um para eu copulhando, e é isso aí, mas na realidade são três quartos, dois banheiros, um aqui, um lá embaixo, e casa bem legal, bem legal, muito sossegado, top! e aí pessoal, estou aqui dando uma, falaram que o meu cabelo está igual do Ace Ventura, a zoação não tem limite, mas realmente está igual, eu nunca cortei o cabelo com a máquina, foi a primeira vez, aí passou a máquina, passou a máquina, aí aqui em cima tem uma, uma certa queda de cabelo, que aconteceu, não sei por que, nos últimos anos, e aí o cara passou a máquina, e deixou esse negócio aqui, e aí virou, Ace Ventura deve ser uma coisa muito velha, mas eu estou ligado, é igual, é bem assim mesmo, mas enfim, deixa eu voltar ao que eu ia falar, algumas pessoas falaram assim, nossa que legal, você está tendo uma, aí onde você está, não é turístico, é a verdadeira experiência, de morar nos Estados Unidos, e tal, existe esse conceito, assim, muita gente que, às vezes, principalmente quando você viaja ali para a Flórida, para Orlando, vai na Disney, a galera vai para aquela região, aqui a gente está no norte dos Estados Unidos, procura no Google Maps aí depois, a gente está em Michigan, bem em cima, quase no Canadá, e normalmente quando os brasileiros viajam, eu já fiz a mesma viagem, para Orlando, eu fui para Orlando, quanto foi? Ah, uns anos atrás aí, que é na Flórida, então vê a diferença aí, depois no Google Maps, Michigan, Flórida, você vai ver que é bem diferente, e daí o que acontece, a galera vai para Orlando, e fala assim, ah, eu fui para Orlando, mas não era os Estados Unidos de verdade, não era a verdadeira experiência, porque lá tinha muito brasileiro, lá eu só falava português, todo lugar que eu ia, tinha alguém falando português, ou pelo menos espanhol, então assim, aí não é os Estados Unidos de verdade, eu sempre ouvi essa conversa, tipo, não, se você for para Orlando, para a Flórida, não é os Estados Unidos de verdade, se você quer os Estados Unidos de verdade, você tem que ir para outro lugar, outra parte dos Estados Unidos, e eu fui para Orlando, na Flórida, e eu vim aqui para Michigan, que aqui é Estados Unidos de verdade, e eu vou dizer para vocês, qual que é a diferença, sabe qual que é a diferença? A diferença é você, como assim você? Assim ó, se você for para a Flórida, onde tem um monte de brasileiros, e você chegar lá, e você só andar com os brasileiros, e você chega no aeroporto, e veio teu amigo brasileiro te buscar, e você vai morar em uma casa, que sei lá, os vizinhos é brasileiro, e aí você vai no mercado, junto com teu amigo brasileiro, para conseguir fazer as coisas, e aí você vai no restaurante brasileiro, e aí você vive o Brasil, só que lá na Flórida, é óbvio que você não vai ter a experiência americana, a diferença é quando você vem, por exemplo, para cá, que é para o norte dos Estados Unidos, como não tem tanto brasileiro assim, em geral vai ser tudo, você vai ter que se virar, é tudo em inglês mesmo, e não tem os brasileiros para te ajudar, só que a moral que não é, que em Orlando, na Flórida, não é os Estados Unidos, e sei lá em outro lugar é, não, não tem nada a ver, tem a ver com a maneira, com que você aborda a parada, então assim, quando eu fui para Orlando, falaram assim para mim, não, tu vai chegar em Orlando, tu nem vai falar inglês, só tem brasileiro, tu vai chegar no lugar, já vai ter um brasileiro, e não aconteceu isso, cheguei em Orlando, a gente desceu lá, desde a hora que eu aluguei um carro, lá que a gente alugou um carro, quando a gente foi para lá, fui alugar o carro, tudo em inglês, cheguei no lugar onde ia ficar lá, tinha que fazer umas coisas da casa, tudo em inglês, quando eu ia no mercado, em inglês, quando eu fui na Disney, em inglês, 100% dos Estados Unidos, não tinha nada a ver, de ah não, é que é turístico, que não sei o que, não, não, 100% dos Estados Unidos, e era em Orlando, na Flórida, onde tem muitos, americano, óbvio, mas tem muito brasileiro, tem muito latino, muita gente que fala espanhol, então assim, depende da sua abordagem, então, para mim, no meu caso, não teve diferença, de ir para a Flórida, ou de vir para cá, é a mesma coisa, é falando em inglês, o tempo todo, todas as interações, tudo que eu vou fazer, acontece em inglês, então assim, essa coisa de tipo, a verdadeira experiência americana, isso, isso da verdadeira experiência americana, depende muito mais de você, de como você vai, o que você vai fazer, lá onde você for, novamente, se você for, e só fizer coisa com brasileiro, só andar com brasileiro, né, tipo, tudo você procurar um jeito, de achar a versão em português, aí não, não vai rolar, agora se você, tipo, não, não, eu vou aqui, vou fazer tudo, né, estou aqui nos Estados Unidos, se fala em inglês, vou fazer tudo em inglês, aí não importa muito onde você for, claro que, tem, tem o fator, se você está em um lugar onde tem muitos brasileiros, tem uma chance maior de você, sei lá, precisou de alguma coisa ali, sei lá, tem um amigo seu, você vai pedir para o seu amigo que mora lá, não sei, algo assim, agora você vem para cá, por exemplo, em Ann Arbor, não tem, deve ter, o brasileiro tem em tudo que é lugar, né, mas, você não acha dar um fácil, mas, cara, não tem diferença, se a tua, se você viver, vir para cá, para treinar seu inglês, para falar inglês, para viver a vida em inglês, qualquer lugar, vai ser em inglês, pode ser Orlando, pode ser Michigan, é, uma outra coisa também, saí aqui na rua, que minha esposa está cansada, para não ficar fazendo uma barulheira lá dentro, uma falação, é, ela está, dormindo um pouquinho, é, uma outra coisa muito interessante, eu sempre falo para vocês, que entender, é muito mais importante que falar, né, entender a língua, ouvir as pessoas falando e entender, é, é 50 vezes mais importante que falar, o que eu recebo de mensagem de gente falando, ah, Mário, eu quero, eu preciso melhorar a minha conversação, aí eu falo assim, tá, mas você entende, você consegue ver um vídeo no YouTube, em inglês, tranquilo, aí a pessoa fala, não, entendo, entendo mais ou menos, entendo pelo contexto, como é que você vai falar uma língua que você mal entende, né, e aí, quando você chega aqui, é que você vê, cara, você falar inglês com alguém na rua, qualquer lugar, qualquer, você vai pegar o carro, alugar o carro, você vai conversar com o cara, sei lá, da casa aqui, que a gente alugou, você vai se comunicar, quando você falar, hello, quando você falar um A em inglês, não pensa que o cara aqui, o americano, não, não pensa que o americano, ele vai falar igual o seu professor de inglês, ele vai falar bem devagarinho, com jeitinho, não, né, ele vai descarregar o inglês na sua cabeça, assim, sem dó nem piedade, você vai perguntar pra ele, ah, como é que eu faço pra, pra, sei lá, abrir a porta aqui da casa, não sei, qualquer coisa, você vai perguntar, o cara vai descarregar o inglês na sua cabeça, tipo, vai descarregar, vai falar rápido, vai falar embolado, e tipo assim, ele, e ele não tá nem aí como é que você fala também, isso que é engraçado, você pode falar tudo errado, você pode falar, tipo assim, não, a não ser que ele não entender, o que você falar, entendeu, aí ele vai tentar entender, mas ninguém vai te julgar, ninguém vai te avaliar, ninguém vai dizer que a sua pronúncia é ruim, nada disso, mas tem um, né, então, você vai se comunicar, se comunicar, você vai dar um jeito, o problema, a hora que dá, desculpa o termo, mas, a hora que dá merda, é quando ele descarrega o inglês na sua cabeça, e você não entende nada, se isso acontecer, ferrou, acabou a comunicação, a comunicação, ela não acaba na hora que você empaca, e não consegue falar, você empacar e não conseguir falar, você faz uma mímica, você procura no Google, você dá um jeito, agora, se o cara, o cara falou, blá 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 blá, você não entendeu nada, acabou, acabou, e não tem Google, não tem, entendeu, ele pode até falar de novo, e tudo mais, mas é, então assim, o que eu quero dizer com essa falação, cara, você vai vir para os Estados Unidos, ou qualquer outro país aí, é o que eu sempre falo, listening, 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 desenvolva muito o seu ouvido, não só o seu ouvido, o seu ouvido, o seu vocabulário, trabalhe muito o seu vocabulário, que eu faço, vem junto, você tem que ter um bom ouvido, você tem que ter um bom vocabulário, você trabalha o seu vocabulário, lê muito, lê é muito importante, e ouve, 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 listening, lê o máximo possível, quando você chegar aqui, a habilidade mais importante, você tem que saber mais, como eu estava falando, a habilidade mais importante, é justamente, você ouvir as pessoas, e entender o que eles falam, se você chegar entendendo muito bem, quanto mais, quanto melhor, você entender eles falando, mais fácil você vai se virar aqui, menos problema você vai ter, as coisas vão fluir, porque como eu disse, falar, você dá um jeito, mas na hora que o cara chega lá, explica um monte de coisa para você, fala um monte, você tem que pegar tudo, não adianta ter, não adianta que ele, não, eu entendi pelo contexto, não, não, isso aí não serve, então assim, treine muito o seu listening, e isso você não precisa vir para cá para fazer, você pode treinar o seu listening, no YouTube, tá ligado, pode estar no Brasil, e você pode treinar o listening, todo dia, durante, é o mar, que a gente fala no curso de inglês, do mar de vergonha, todo dia você pode ficar lá, meia hora, uma hora, uma hora e meia, duas horas, treinando o seu listening, e é uma coisa que acontece ao longo dos anos, não pensa que você vai ficar, um ano, treinando o seu listening, vai chegar aqui, não, um ano, você vai entender o básico, são alguns anos aí, bota uns, três, quatro anos aí, de muito treino, e para entender assim, muito bem, não sei se cortou o último stories, mas eu falei que eram uns, uns três ou quatro anos, para você, se dedicando, treinando muito o seu ouvido, para você entender legal, mas não é assim, entender muito bem, é bem, é bem, três ou quatro anos para entender bem, agora para entender assim, num nível que é, muito alto, muito tranquilo, aí é mais tempo ainda, eu diria que aí é uns, bota aí uns, uns oito, uns oito, dez anos de inglês aí, para você chegar aqui, tipo assim, porque até eu, até eu, tem hora que eu dou uma boiada aqui, tem hora que o cara fala, assim, dá um legacy, demora um pouquinho, às vezes eu demoro um pouquinho, ele falou, eu, e aí eu entendo, tipo, tem um delay assim, até eu, que estudo inglês há, sei lá, vinte anos, às vezes eu dou uma boiada, numa coisa ou outra, e tem professor de inglês que fala, não, eu entendo tudo perfeito, nunca acontece, não, mentira, até professor de inglês, tem hora, que vai dar, é raro, é raro, tipo, em 98% das situações, eu entendo tudo tranquilo, mas tem, às vezes, uma hora ou outra, que o cara manda uma assim, e você, ah, não pega muito bem, aí, ou você pede para a pessoa repetir, ou você, ah, não pega muito bem, e depois você pega, é uma coisa meio louca assim, então, mas acredito que em português, isso acontece também, né, na nossa língua, às vezes alguém fala, a gente não entende, então, para chegar no nível, vamos lá, vamos reformular, eu gosto de falar bastante, o podcast do Mário Vergara, aqui na câmera, uns 3 ou 4 anos, dedicando muito, para você chegar aqui, entender legal, se virar, e ser massa, né, e aí bota mais uns 3 ou 4, ou seja, uns 7 ou 8, para você chegar aqui, e ser praticamente igual ao português, é isso aí, Aqui estamos nós na casa, de dia, né, olha lá, normal, e aí a gente se toca, que é 8 da noite, e literalmente, está de tarde, mas é de noite, quer dizer que de noite, vai ser que horas? 10? É, talvez. Daí você está nos Estados Unidos, vai lavar a louça suja, né, e aí você encontra isso aqui, ó, e aí você lê aqui, dish soap, e aí você não sabe o que que é, você pensa, o que que é isso aqui, é sopa, né, agora se você estudou, com os decks temáticos, do curso de inglês, mais vergada, você sabe que dish soap, é detergente, aqui ó, deter, ultra concentrado, ultra concentrated dish soap, né, para, é, lavar a louça, detergente, é isso aí, ou então você vai ler, vai ler o aviso que está lá, ó, lá, please dispose food waste into the trash can, and minimize use of the garbage, disposal, e aí você pensa, o que que é disposal, disposal, é descartar, né, por favor, descarte os restos, né, o food waste, os restos de comida, na trash can, na lata do lixo, e minimize o uso, né, reduz ao máximo o uso do garbage disposal, garbage disposal, esse negócio aqui, que você joga o lixo aqui, a comida orgânica, e ele, tritura tudo, e se você olhar bem ele, ó, food waste disposer, então é o, como é que fala, é o, é o, como é que fala, o disposer, é um negócio para mandar embora, a food waste, né, é o, é o descartador, a tradução do Google, é o descartador, disposer, de food waste, food comida, waste, é, desperdício, né, o resto, é o descartador, triturador do resto de comida, não sei porquê, até onde eu, sabia, podia ficar colocando tudo aqui, mas aqui eles falaram para jogar na lata de lixo, e usar aquele ali o mínimo possível, deve ter algum motivo, então vou seguir as instruções aqui da casa, day four, estamos aqui agora num restaurantezinho, chama Night's Roadhouse, vamos comer uma, uma carne aqui, olha só como você nunca sabe inglês o suficiente, a gente pediu uma carne para a mulher, para a mulher que atendeu aqui, daí ela falou assim, a batata, aqui vem batata junto, que batata você quer? daí eu pedi mashed, que é tipo, purê de batata, batata amassada, aí ela olhou para a minha cara e falou assim, gravy, e aí eu buguei, porque eu falei, hã? Gravy? O que é gravy? Aí eu perguntei para ela, o que é gravy? Aí acho que antes dela me responder, minha esposa falou, ah, é tipo um molho, aí eu perguntei, é tipo um molho? Aí ela falou, é, vai em cima da batata, aí eu, beleza, pode mandar, mas você vê, por mais que você sabe inglês, sempre vai ter, pode passar 20 anos estudando, sempre você vai dar de cara, com algo que você, nunca ouviu na vida, minha esposa, minha esposa sabe mais inglês que eu, então ela, então ela sabia e me, me salvou. Aí ó, gravy, esse molinho aqui, que vem junto com as batatas, com o, purê de batata né, que é mashed potatoes, gravy, lá vai na hora aí. The next morning, Fala aí moçada, acabei de acordar aqui, é, pra quem tava com saudade dos vídeos do café, vou mostrar como é que, como é que faz o café aqui. Aqui tem essa máquina muito louca, máquina do Hamilton, e a gente vai, Hamilton ali ó, Hamilton, e a gente vai usar ela pra fazer o café. Aparentemente dá pra fazer o café aqui, um cafezinho passado, usando aqui, mas na realidade eu vou fazer desse lado, que também é passado, mas usa essas, parece aquelas cápsulas de café, tipo Nespresso, tá ligado? aqueles expressos de maquininha, mas isso aqui, também serve pra fazer passado. Enfim, vou mostrar aqui como é que é. Você levanta essa parada aqui, você enfia esse negócio aqui, você baixa aqui, aí você dá um, aperta pra ela ficar firme, olha aqui em cima, você tá com uma água, opa, opa, deixa eu chamar pra cá, que não tá funcionando, pra aqui, aqui, pá, joga água aqui dentro, suficiente pra fazer essa xicarazinha, fecha aqui, xicara vai aqui, daí aperta aqui no single, né, pra fazer single, no sentido de um, uma xicrinha só de café, um café só, aqui é se eu quisesse fazer, como é que chama isso aqui, este recipiente aqui, que eu não sei falar nem em português, nem em inglês, então, vou chamar de recipiente, só que eu vou apertar aqui no single, aqui o brew strength, essa palavra é difícil de falar, strength, difícil, é a força da, que vai brew o café, brew é tipo fazer o café, pode ser bold, que é mais forte, ou pode ser regular, que é normal, eu vou deixar no regular, não quero muito forte, brew now, que é, brew é fazer café, literalmente, né, e, não sei traduzir agora, depois eu tenho que olhar, como é que é a tradução correta de brew, e brew now, fazer o café agora, aí você, opa, sai perto daqui, e você espera um tempo aí, que vai esquentar a água, e aí quando ficar pronto, vai sair a quantidade exata aqui, e não é expresso, pelo menos o gosto não é de expresso, mesmo sendo aquele tipo de cápsula ali, pelo menos o gosto não é de expresso, é uma cápsula que tem um pozinho ali dentro, ele mistura tudo, passa e, joga aqui, até porque eu não gosto muito de café expresso, tomo, mas prefiro um quadro passado, sabe, tem várias maneiras de falar, aí, deu certo, bom, enquanto, tomo aqui o meu café, vou fazer o vídeo, que eu falei, que ia fazer ontem, sobre como pronunciar, threads, threads, que é a nova rede social do momento, se você não conhece, eu vou escrever aqui na tela, a rede social, é o Twitter, do Instagram, basicamente, Instagram, resolveu copiar o Twitter, e fazer o Twitter deles, e aí ontem, a minha esposa me falou, aí eu entrei lá no threads, e ninguém sabe falar threads, então, vou ensinar para vocês agora, preste atenção, como pronunciar threads, a nova rede social do momento, tem três maneiras diferentes de você falar, esta palavra aqui, vou te ensinar agora, em menos de um minuto, primeira pronúncia, se você está no Brasil, no meio de brasileiros, vive no Brasil, está lá, está na sua casa aí, com os seus amigos, no churrasco, meio de brasileiro, como é que você vai falar? Você vai falar threads, threads, é assim mesmo, todo mundo fala Twitter, Instagram, tu acha que Twitter é a pronúncia certa? Não é, Instagram é a pronúncia certa? Também não é, Facebook é a pronúncia certa? Também não é, threads, agora, se você já quer, se aproximar um pouco mais, da pronúncia correta, em vez de falar threads, você pode falar threads, threads, em vez de falar tré, você fala tré, tré, tem esse rr, né, tré, você fala tré, e em vez de falar o diz no final, threads, com esse d, i, s no final, threads, threads, você tira o i, você fala threads, ds, né, threads, 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 pô, você no threads, aí você já começa a ficar mais, mais fancy, a gente fala, mais moderno, mais descolado, você não fala threads, você fala threads, ok, mas ainda não tá 100% certo, então esse é o do meio, agora vamos pro, a pronúncia correta agora, a última forma, pra fazer a pronúncia correta, você vai ter que fazer o som do TH, essa palavra começa, se você observar, ela começa com TH, e o som do TH, em inglês, você tem que colocar a língua no meio dos dentes, e dar uma leve assopradinha, assim ó, threads, threads, até uma hora que você não precisa segurar, né, porque você não vai sair na rua e falar, ó, eu tô postando aqui no threads, e outro detalhe importante, além do TH no começo, pra fazer o threads, é que essa palavra, ela termina com D e S no final, né, threads, só que esse D e S, embora termine com S, esse S, ele não vai ter som de S, ele vai ter um som mais de Z, então é threads, ó o Zzinho no final, threads, não é threads, esse S não tem som de S, ele tem som de Z, threads, threads, essa seria, ou é, né, a pronúncia, claro que a minha pronúncia nunca vai ficar igual a pronúncia de um nativo, porque eu não sou nativo, mas é a pronúncia correta, threads, threads, só que, como eu falei, né, você tá no Brasil, se você sair, ó, eu fiz uma postagem no threads, vai ficar meio esquisito, vai ficar, né, mais, é assim, threads, seria a pronúncia sempre, threads, seria a pronúncia 100% correta, threads, você tá quase no 100%, fez um tre, não um tre, tá quase 100% correto, mas no dia a dia no Brasil, na moral, threads, e tá tudo bem, mas claro, se você vier aqui para os Estados Unidos, você não vai sair na rua falando threads, porque threads, só quem é brasileiro vai entender, então no Brasil, entre os brasileiros, fala threads, né, postei no threads, o threads, aí nos Estados Unidos você fala, ou threads, se você treinou bem o TH, manda o TH, né, threads, não treinou, manda o T mesmo, e torce para te entender, threads, threads, ok, então tudo depende aí muito do contexto, né, não seja, às vezes eu faço isso também, no meio assim das pessoas, todos vão threads, e eu mando, ah, threads, meio esnob, mas é, enfim, você tem que adaptar aí de acordo com o contexto e a situação. Ah, muita gente perguntou também o que significa threads, tá, e threads, essa palavra está no plural, tem um S no final, no singular é somente, thread, thread é, no contexto físico do mundo real, thread é fio, barbante, linha, porém, no contexto da internet, dentro da internet, uma thread é uma conversa, principalmente no Twitter, né, quando alguém posta, por exemplo, alguém vai lá no Twitter, ou agora no threads, posta uma, posta lá um comentário, faz uma postagem, e aí um monte de gente responde, e aí você tem um comentário da pessoa, e um monte de resposta embaixo, e às vezes numa resposta tem outra resposta, e fica aquela, como é que chama? É uma thread, isso é uma thread, é uma sequência de, né, uma conversa, digamos assim, alguém postou, e um monte de gente ficou respondendo, e aí teve gente que respondeu a resposta da resposta, e aí você vai lendo tudo aquilo lá, né, isso, essa sequência de um comentário, um monte de resposta embaixo, resposta da resposta, e você vai lendo tudo aquilo lá, isso também é chamado de thread, eu nem sei se tem uma tradução exata em português, mas é por isso que o threads chama threads, porque são várias threads, claro que vindo para os Estados Unidos, não poderia deixar de faltar, né, comprinhas na Amazon, né, então já encomendei aqui vários pacotes, que acabaram de chegar, comprei dois dias atrás, é, quando foi? Que dia que é hoje? Quinta? Hoje é quinta? Comprei na terça? Ontem? Chegou terça, então, comprei terça de noite, e chegou hoje, quinta de manhã, é a petrechos, coisas, inclusive uma das coisas que eu comprei, porque vocês acham que eu sou, que eu sou professor de inglês, mas na realidade eu sou um gamer, né, e comprei um laptop gamer, que eu queria, que eu nunca tive na realidade, um laptop gamer, da Razer, que é impossível de comprar no Brasil, mas como eu estou aqui nos Estados Unidos, aproveitei, comprei, já tem aqui a marca da impressão digital, que eu já meti o dedão aqui, mas é isso aí, isso aqui vai durar muitos, muitos, muitos anos. Outra coisa legal aqui nos Estados Unidos, né, que eu estou descobrindo, é que conforme você vai comprando coisas, e vendo coisas, tem vários termos, que por mais que você estude inglês, demora para você aprender, ou termos que às vezes você nunca vai aprender, porque, olha só, por exemplo isso aqui, extension cord, é uma extensão elétrica, isso aqui eu já sabia, aí ela tem aqui 10 feet, que é o comprimento dela, né, que eles não medem em metros, eles medem em pés, então isso aqui, não sei se é uns 10 feet, talvez seja, sei lá, uns 2 metros, não sei, eu tenho que aprender a fazer conversão de cabeça, que eu não sei ainda, aí que tem aqui, cord length, que é o comprimento da extensão, e aqui, with flat plug, que o flat plug, no caso seria, plug é o plugzinho que vai na tomada, e aqui é chamado de flat plug, porque ele é, ele não é, sei lá, ele é meio achatadozinho, assim, que seria flat, esse tipo de plug, e aí você vai aprendendo essas coisas, ou aqui, por exemplo, fala que é grounded outlets, que são, o plug, onde encaixa aqui, é grounded, aterrado, pelo que eu entendi, então tem esses dois plugzinhos aqui, que são do, do padrão aqui, nos Estados Unidos, e aí tem esse buraco maior, que é do, do terra, não sei, não entendo muito, parte elétrica, mas a moral da história, é que, tem muita coisa, que só estando no lugar, para, claro, a maioria das coisas aqui, eu já sabia, mas mesmo assim, tem uns detalhezinhos, assim, que você vai, tipo, esse flat plug, é uma coisa que eu não estava ligado, que tem o plug normal, e tem, tipo, o flat plug, que seria esse aqui, ele é mais achatadozinho, melhor do que aqueles plugs enormes, que fica saltando para fora da tomada, por exemplo, e aí você vai aprendendo essas coisas, agora, por outro lado, tem coisa, por exemplo, aqui tem aqui o fogão, tem aqui o micro-ondas, e ali em cima, tem aquele negócio ali, que está até sujo ali, que sai, vapor, fumaça, por ali, na realidade, sai por baixo do micro-ondas, e sai por lá, só que assim, como que fala isso aí, imagina, deu problema nisso aqui, eu preciso ligar para sei lá quem, para vir aqui, arrumar isso aqui, porque eu não sei arrumar, como é que eu vou falar, não faço a mínima ideia, claro que, aí eu tenho, então, tipo assim, tem coisas, tipo isso, que eu não tenho a mínima ideia, como é que fala, só que daí é assim, eu tenho uma regra, para decidir, se eu devo, por exemplo, será que eu tinha que saber aquilo ali, que eu não sei como é que fala, e aí eu tenho uma regra, que você pode usar também, que é muito boa, que a regra é o seguinte, tu sabe falar em português, por exemplo, aquilo lá, em português, eu sei falar, não sei, se todo o Brasil, eu preciso chamar alguém, para arrumar aquilo ali, ou eu preciso arrumar, eu vou comprar um novo, eu preciso comprar, aquele, aquela parada, que tem em cima, no teto, que fica sugando a fumaça do fogão, é assim que eu vou falar, aquela parada, que suga a fumaça, o vapor, que sai do fogão, porque eu não sei falar, se eu não sei falar em português, eu fico de boa, que eu não sei falar em inglês também, tá ligado, essa é a regra, eu sei falar em português, não, falo aquela coisa lá, então, então é óbvio, que eu não sei em inglês, agora, se eu sei em português, aí eu penso, então talvez eu deveria saber em inglês também, aí eu vou pesquisar, até porque, como é que eu vou pesquisar aquilo lá em inglês, eu vou botar lá no Google, como que fala aquela parada no teto, que suga a fumaça, não sei o que, em inglês, primeiro tem que saber em português, aqui outro exemplo da regra, esse negócio aqui, como é que fala isso aqui, em português, não sei, o que é isso aqui, é um prato gigante, é uma vasilha, não sei, não sei, então eu ia falar, não, aquele prato gigante, então assim, se eu não sei falar isso aqui em português, eu também não sei em inglês, e está tudo bem, então é um jeito de você medir, se você deveria saber ou não, não sabe em português também não, então você não deveria saber mesmo, tá ligado, não é tão preocupante, é isso que eu quero dizer, agora, as coisas normais do dia a dia, tipo assim, eu sei falar extensão, elétrica, só que é uma extensão elétrica, é uma extensão, aí, pô, então eu tenho que saber que é o extension cord, e aí eu já sabia, aí eu vou seguindo essa lógica, né, claro que assim, tem vezes que eu vou querer, se eu precisar arrumar aquilo ali, eu vou ter que descobrir de algum jeito, né, mas se eu não precisar, se eu não precisar falar nunca, eu não vou falar nunca, nem em português, nem em inglês, porque eu simplesmente não sei, comprei um beef jerky, que é basicamente uma carne seca, defumada, que você fica comendo, ô filho, esse beef jerky aqui tem gosto de quê? Você comeu um pouquinho, qual que é o gosto? Gosto de quê? É quase gosto de pum, mas é gosto de espetinho, é gosto de pum, de peido? Gosto de peido? O cheiro é peido, o cheiro é de peido, é realmente, tem cheiro de peido, mas é bom, mas é bom, ó, vamos comer aqui um peido, um peido, um peido, outra coisa que eu encontrei aqui, foi essa cerveja aqui, na verdade não é cerveja, é um stout, né, draft, essa palavra aqui é mais complexa, parece drought, mas é draft, draft stout, é uma cerveja, mas é uma cerveja, e lá em Londrina, no Brasil, não sei nem se tem no Brasil, deve ter em algum lugar, mas enfim, encontrei no mercado e comprei. E olha como é escuro, né, bem, bem escuro. Fala moçada, hoje estamos dando uma passeadinha, aqui na cidade, em alguns lugares que a gente não veio ainda, vou mostrar um pouquinho pra vocês. essa cidade tem uns prédios, tem um esquilo ali, tá vendo? Agora que eu vi, essa cidade tem uns prédios muito legais aqui, por exemplo, essas arquiteturas diferentes, esse aqui, não sei se dá pra ver lá em cima, a bandeira de Michigan, essa aqui é a universidade, espera que meu filho tá emocionado com esquilo, esses prédios, tem umas arquiteturas assim, umas coisas interessantes, tipo aqueles prédios lá, esses prédios aqui, aqui também, é bem bonito aqui, bem interessante. Isso aqui, Michigan Union, mas é alguma coisa da universidade, tem a universidade de Michigan aqui, que é muito renomada, pelo que eu sei, em tech shop, enfim, coisas da universidade, que eu tô ouvindo em cima agora, ó, alguém ouviu? É um bell. Tô ouviu? Ó, de novo, o bell, né, bell. É, que é da universidade mesmo, que tem ali, literatura, ciência e a educação de artes. É, lá tem um coelho, né, por que tem um coelho aleatoriamente na rua? Tem um passarinho. Já tá ficando de noite, já tá praticamente de noite aqui agora, tamo do outro lado aqui da rua que a gente tava, parando pra comer, tem aqui aquele prédio que eu mostrei pra você, só que é o outro lado aqui, bem legal, é a universidade também. Estamos explorando. E aqui tem um cubo gigante, que você empurra e ele fica girando. Empurra, Carol, vai. Vai, vai, vai. Tá com medo? Parece que ele vai cair na nossa cabeça, né? Sai de baixo aí, filha. Imagina esse negócio que cai na sua cabeça. Não, dá desespero, né? Mas não é, não cai, né? Senão já tinha morrido alguém. Ia ter uma placa ali, morreram sete pessoas, todas esmagadas por esse cubo. Fala, moçada. Tô precisando gravar uns vídeos novos pro Instagram e pra... Enfim, vídeos novos, além dos stories, né? E aí tô aqui na casa procurando um lugar, porque aqui eu não tenho o meu escritório, né? Então tem que achar um lugar ideal pros vídeos. E tem que ser um lugar onde esteja silêncio. A sala ali é bem bom, porque é bem iluminado. Mas na sala tem as crianças, vendo TV, jogando videogame, barulheira. Então precisa de um lugar com luz, com silêncio. E aí, e aí eu resolvi vir aqui no basement, aqui embaixo, descer a escada. O negócio do meu filho tá tirado ali. Mais um negócio ali. aqui, nesse lugar muito legal, eu encontrei aquele cantinho. Aquele cantinho ali, tá vendo aquela janela ali, ó? Aquela janela ali traz uma iluminação natural muito boa. Então esta bagunça aqui vai virar o meu escritório, meu estúdio. Aqui é o estúdio. Estúdio profissional de gravação de vídeo. Boa iluminação. Com a minha esposa ali. Olha, olha. Sumiu! Boa iluminação. O cenário... O cenário tá bom também. O cenário não importa. O que importa é o conteúdo e a iluminação. Tá vendo essas duas palavras aqui em inglês? A palavra doce e a palavra suíte. Tá vendo que elas são escritas de maneira diferente. Elas têm sentidos, significados diferentes, porém elas são faladas, elas são pronunciadas exatamente da mesma maneira. A palavra doce você pronuncia suíte. Suíte. Por exemplo, na frase I like sweet food. Eu gosto de comida doce. I like sweet food. Eu gosto de comida doce. Suíte. Suíte. Já a palavra suíte, que tem um sentido diferente, é escrita de maneira diferente, porém a pronúncia é exatamente igual. Suíte. Suíte. Por exemplo, na frase He reserved a luxury suite. Ele reservou uma suíte de luxo. He reserved a luxury suite. Sweet. Sweet. Exatamente igual ao suíte do doce. Resumindo, doce, sweet. 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 Exatamente da mesma maneira. Escreve diferente, sentido diferente, fala igualzinho. Tem umas pessoas que estão mandando mensagem para mim, falando assim, Mário, grava você conversando com os nativos? Vocês querem que eu saia na rua, encontre uma pessoa aleatória na rua, uma pessoa aleatória, desconhecida, pega a câmera, vire para ela e fala, conversa comigo agora. E, tipo assim, eu não tenho essa cara de pau. Eu não consigo. Sem contar que eu sou um psicopata, que eu sou uma pessoa louca, que veio, esse cara aqui que chegou aqui com sotaque sei lá do que, quer me gravar, não é, não vai rolar, não vai rolar, não tem essa cara de pau. Uma outra coisa que eu pensei era, tipo assim, chegar num lugar, tem as pessoas, sei lá, restaurante, por aí que a gente viu. Ontem a gente saiu, tinha um monte de gente e gravar as pessoas falando, só que eu pensei assim, estou aqui no restaurante, estou aqui no banco da praça, tem umas pessoas ali, vou meter uma câmera e ficar filmando elas. É meio esquisito, é meio estranho. Ainda mais que aqui, não é, é cada um na sua aqui, tem uma, cada um na sua, cada um muda da sua vida, não tem muito essa proximidade, assim, e sem contar que, no Brasil é o Brasil, a gente está mais à vontade, a gente sabe como é que funcionam as normas sociais. Aqui já é diferente, então, sei lá, olha só, olha só essa história. Ontem a gente foi comer um negócio ali no centro da cidade, e aí chegou uma hora e tinha uns polícia parada, tinha uns polícia parada. Tinha uns, uns, cinco autos de polícia, cinco autos de polícia, e aí, cinco autos de polícia, e aí abriu assim, uma lojinha na rua assim, e saiu da lojinha, tipo, um cinco policial, um cara algemado, um cinco policial carregando o cara, enfiaram em um dos carros, e aí depois foram embora, foram embora. Então assim, não tem, não tem brincadeira aqui, deu um negócio assim, já chega cinco polícia, e já te leva embora. E aí eu fiquei pensando, imagina se eu começo a filmar as pessoas por aí, se eu pego meu celular, para uma pessoa desconhecendo na rua, e começa a filmar, vai parar cinco polícia e vai me levar, certo? Com certeza vai acontecer, louco, louco, psicopata, filmando pessoas na rua, não pode, abordando pessoas, filmando para postar no Instagram, vai parar os carros da polícia, vai parar tudo, vamos levar, e aí vai dar merda, e aí vai dar merda. Então, não dá, não tem essa cara de pau, de abordar pessoas desconhecidas na rua, e começar a falar coisas aleatórias. O inglês da vida real, minha esposa foi no mercado, comprou esse pão, o nome do pão é Dave's Killer Bread, que literalmente significa, o pão matador do Dave, Dave's Killer Bread. Esse pão aqui, ele é Thin Sliced, Sliced quer dizer fatiado, Thin quer dizer fino, Thin Sliced, é que é fatiado em fatias finas. Esse pão também é 21 Whole Grains and Seeds, significa 21, 21 seeds, semente, grains, grãos, whole, integral, inteiro, coisa saudável. 21 Whole Grains and Seeds, 21 tipos diferentes de grãos e sementes integrais inteiras, é o contrário da comida refinada, você pode ter os grains refined, que seriam refinados, e você pode ter os inteiros, os integrais, whole, uma coisa só. Ele é um organic bread, um pão orgânico, que está. Tem outras informações aqui, mas acho que já deu para sacar, já deu para aprender bastante, só com este pão aqui, o inglês da vida real. A gente, peraí filho, a gente pediu uma pizza aqui, e aí a Poliana perguntou, que tamanho tu pede pizza? A gente pede pizza? Eu falei, ah, pede uma grande aí, ela falou uma ou duas, eu falei, não, pede duas, porque eu e meu filho comemos uma sozinha, né? Mas a pizza grande que a gente pede no Brasil, ela é grande, mas não é tão grande, só que daí a gente pediu a pizza aqui, velho, é a maior pizza do mundo. Olha isso, é uma pizza simplesmente, ó, essa aqui é a minha mão, e a minha mão não é muito pequena não, a pizza é simplesmente uma monstruosidade gigante, só que daí não foi só uma, foi duas, essa aqui é quadrada, não sei porquê. Não, isso aqui é três dias de comida, dá para hoje, agora, dá para amanhã no café, mais dois dias, a sábado hoje? É. Então até segunda é só isso aqui que a gente vai comer. Fui no restaurante aqui nos Estados Unidos, olhei o cardápio e estava escrito lá, Wedge of Lettuce. Lettuce é alface, mas que jossa é uma Wedge of Lettuce, porque a palavra Wedge, até onde eu sei, significa calço de porta, isso mesmo, calço de porta, coloca aqui na tela pessoal da edição, calço de porta, isso é uma Wedge, e aí eu fui, é um calço de alface para comer, não faz sentido, fui pesquisar, aí eu descobri que a palavra Wedge, além de calço de porta, também significa cunha, que é isso aqui, que é muito parecido com calço de porta, que é uma cunha que você usa para, sei lá, entalhar, esculpir, cortar madeira, coisa assim, enfim. E aí pesquisando mais, eu descobri que o Wedge também pode significar fatia, por exemplo, a Wedge of Cake é uma fatia de bolo, dessa maneira aqui, porque se você olhar bem, é parecido com a cunha, coloca a cunha aqui, depois coloca a Wedge of Cake, e aí o que que é, voltando ao começo do vídeo, a Wedge of Lettuce, Lettuce é alface, a Wedge of Lettuce é uma alface, cortada, é um pedaço, uma fatia de alface, cortada mais ou menos, no formato de cunha, de calço de porta, que é isso aqui. Resumindo, Wedge, pode ser o calço da porta, pode ser uma cunha, ou pode ser uma fatia, uma Wedge of Cake, é uma fatia de bolo, uma Wedge of Lettuce, é uma fatia, ou dá para chamar de pedaço, de alface, é um tipo de corte de alface, vivendo e aprendendo inglês. Fala meu povo, mais um dia aqui em Ann Arbor, dia de chuva, está chuvinha assim, levezinha, agora deu uma amenizada, mas estamos aqui em casa, já coloquei o lixo, você coloca na rua aqueles latão de lixo ali, vem um caminhão muito louco, e pega o lixo e leva embora, aquele ali é o meu, tem mais um ali, essa árvore aqui é muito legal, na frente da casa, estamos aqui, olha aquela árvore, que legal também, estamos aqui, curtindo a serenidade, uma coisa, olha a bagunça que está nessa casa, uma coisa legal que tem aqui na casa, é que ela tem esse sistema de ar-condicionado, se você olhar aqui, está vendo isso aqui, no chão, isso aqui é o ar-condicionado, sai literalmente do chão, tem vários pontos da casa que tem isso aqui, e lá embaixo da casa, que é o basement, que é o porão, tem no teto, se você está na parte normal da casa, está no chão, se você está embaixo da casa, está no teto, e aí todo o sistema de ar, é controlado por esse aparelhinho aqui, ele está até desligado agora, mas se eu vir aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, aqui, se eu mostrar aqui para vocês, vocês vão ver que ele está dizendo, que a temperatura fora, ele está dizendo, o dia, o Wednesday é quarta, sete horas, são sete da noite, no caso, está chovendo, está 69 graus, porque a temperatura aqui, não é grau Celsius, é Fahrenheit, diferente, então 69, que é, sei lá, uns 20, não sei quanto que é, deve ter uns 20, mais ou menos, eu até conferi aqui para vocês, realmente, 69, 69, opa, eu perdi, 69 aqui, é mais ou menos uns 20 graus, só que isso é fora da casa, dentro da casa, aqui, tem uma casinha aqui, dentro da casa, está 77, que é mais ou menos uns 25 graus, tem também a umidade, acho que é a umidade, e se eu quiser, eu posso vir aqui, posso vir aqui, cadê, cadê, fiquei para o lado, eu posso ligar o ar aqui, botar no gelar, no cool, posso botar aqui, pera aí, botei aqui, e aí eu coloco, eu quero que minha casa fique 72, boto 72, ele fala aqui, em duas horas, vai ficar 72, que é tipo uns 20, ó, já ligou, deu barulho, que o ar vai baixar, então a temperatura da casa está 25, 77 no caso aqui, ela vai baixar devagarinho até 72, que deve ser lá uns 22, 23 graus, nos celsius, e aí passando aqui pela cozinha, vocês pensam assim, pô, da onde que vem todo esse ar, né, esses dutos de ar, que você liga na parede, vem aqui do porão, se a gente descer o porão aqui, vou mostrar para vocês, vão descendo aqui, e a gente vem por aqui, tudo isso aqui é porão, tem um porãozinho legal, que é TV, é sofá, e a gente entra nessa porta aqui, e a gente entra numa sala muito louca, que é aqui ó, onde tem ali ó, roupa lavando, minha esposa deve ter colocado, e aí, meu filho aqui já apareceu aqui, e aí aqui dentro, vai para lá filho, vai para lá, e aqui dentro, tem essas máquinas aqui ó, essa máquina aqui, eu acho que é para esquentar água, né, e tem essas coisas muito loucas aqui, que eu imagino que deve ser, é, isso aqui tudo é para esquentar água, isso é o ar condicionado, não entendo né, mas é uma coisa muito louca aqui, se a gente vir aqui ó, dar uma olhada aqui, pá, várias máquinas funcionando, confort maker, ó, várias coisas aqui, enfim, tudo isso aqui ó, todo esse sistema aqui, eu estou embaixo da casa, eu estou embaixo da terra, tudo isso aqui, é o sistema de ar condicionado, aquecimento, né, para ficar quente, porque aqui neva né, no inverno, então para esquentar a casa, para ir no calor, quando está calor, para desesquentar, né, esfriar a casa, e para ter água quente nas torneiras, no chuveiro, tudo sai daqui de dentro. E eu confesso para vocês, que eu achava que as casas, porque as casas são de madeira aqui né, e eu pensava, pô, casa de madeira, deve ser, deve bater um vento e cair né, não deve ser, mas as casas realmente são muito boas, entra menos sujeira dentro de casa, porque a casa é muito, é meio vedada né, então a temperatura dentro da casa, mantém, e suja menos, dá para abrir a janela e tal, mas é tudo, as portas tem vedação, é tipo assim, é uma bolha, é uma bolha aclimatizada, que você fica dentro, e é bom demais, é realmente, todo o sistema de funcionamento da casa, você olha de fora, é uma casinha de madeira assim, parece meio paia, não é aquela estrutura imponente, é uma casinha simples, mas você entra dentro, realmente, as coisas funcionam, de um jeito muito, muito eficiente. The next day. Uma palavra muito comum, muito usada aqui nos Estados Unidos, é a palavra coleslaw, principalmente se você for num restaurante, ou for pedir uma comida, cedo ou tarde, você vai dar de cara com a palavra coleslaw, e eu mesmo não sabia essa palavra, fui num restaurante, não lembro onde que eu vi, mas num cardápio, em algum lugar, tinha lá coleslaw, e eu pensei, coleslaw, o que é isso, o que é isso, nunca vi isso na vida, fui pesquisar e descobri que coleslaw, é basicamente uma salada de repolho, normalmente com uma maionesezinha ali, adicionada, uma salada de repolho com maionese, basicamente é isso, coleslaw, muito comum, muito usado, as pessoas comem aqui, é gostoso, eu comi coleslaw, então se você ver coleslaw, salada de repolho, normalmente com maionese, você também pode ver uma variação, que é somente slaw, slaw, que também é uma salada, só que daí, o coleslaw, pelo que eu pesquisei, sempre tem repolho, já o slaw, pode não ser de repolho, pode ser de cenoura, pode ser de brócolis, ou outros vegetais ali, desfiadinhos, raladinhos, enfim, é uma variação do coleslaw, então se você ver coleslaw, ou slaw, salada de vegetais, de legumes, o coleslaw especificamente, é de repolho com maionese, mas é uma palavra aí, para agregar o seu vocabulário, coleslaw, e a variação slaw, palavra que normalmente, a gente não aprende, no cursinho de inglês, tanto que eu, que sou professor de inglês, nunca tinha visto na vida, só vi quando fui no restaurante, estava lá, não sabia o que era, tive que perguntar, na realidade, tive que comer, porque veio alguma coisa, comi, salada de repolho, e daí resolvi fazer o vídeo, aqui para vocês. Fala moçada, vamos dar uma voltinha aqui, tem uma, aparentemente tem uma floresta ali, que a gente pode entrar ali para baixo, vamos dar uma olhada, para ver se tem uns bichos ali, com a criançada, o que a gente vai procurar na floresta? Animais! Animais? Então tá, vamos descer ali, vamos ver se a gente encontra animais, a florestinha que tem aqui para baixo. As casinhas aqui, dando uma olhada, vizinhança. Papai, isso não parece uma cidade, sabia? Não parece uma cidade? Por que que não parece? Parece uma town. Parece uma town? Qual que é a diferença de town para a cidade? Town é menor? Town é menor? O que que você viu? Ah, só uma coisa de livro, só uma coisa de perna. Ah, é, tem esse negocinho aqui, que tem vários livros, né? Um dos Tawais. Estamos chegando ali, aparentemente é por ali, naquele canto ali, que tem uma entradinha, para a floresta, aquela, aquela parte ali. Estamos chegando aqui, tem o, Pioneer Woods, na Nature Area, e a gente vai entrar lá, naquele caminho lá. Chegamos, aqui já estamos dentro da floresta, né? É de fato, um mato, né? Mas tem um caminho aqui, que vai lá pro, acho que passando esse caminho, que vai lá numa escola, que tem uma, uma high school. Caraca, aqui é, olha o monte de árvore mesmo, estamos no meio, olha só, uns árvorezão. Ainda bem que tem, eu memorizo o caminho aí, criança, senão a gente nunca mais, vai voltar pra casa. Pensa, se a gente se perder aqui no meio. Andamos, e andamos, e andamos no mato, e só vimos mato, né? Porque animais, não encontramos. Vamos dar, vamos passar um caminho diferente. Caminho diferente? Podemos? Sim. Ó, chegamos aqui na, na borda do mato. que tem, um, 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 um open field. É assim que chama? Nem eu sei. É assim? Então, open field é quando que, ah, não tem muita árvore. Ah, entendi. Eu tenho lugar pra correr. Tem, é, mas não dá muito ainda, tem uns matos ainda. Aí do outro lado lá tem mais, matos. Andamos, andamos, andamos e voltamos. O que? Um cachorro? É. Andamos, andamos, andamos e voltamos pro mesmo lugar. A gente, quase mesmo lugar. Filho, traz o lixo aí, vamos. O lixo é maior que ele. Vamos, vamos que vai, vamos que vai dar certo. Quer ajuda? Ó, só pra constatar, oferecer ajuda, mas ele não quis. Bota lá, lá naquilo, junto com aqueles lá, lá naquele, aquele encaixe ali. Consegue colocar lá? Vai, vai, vai. Bora dar, hein? Ixi. Posso ajudar? Posso, então vem, vem, vem. Aqui. Na realidade é o contrário, né? Os símbolos matemáticos em inglês. Igual, equals, ou is, mais, plus, menos, minus, vezes, times, dividido por, divided by, a sobre b, a over b. Raiz quadrada, the square root of, Por exemplo, the square root of 9 is 3. A raiz quadrada de 9 é 3. Elevado ao quadrado, squared. Por exemplo, 5 squared is 25. 5 elevado ao quadrado é 25. Fala, moçada! Passeio de hoje, vamos no cinema. Estou aqui, sendo levado para o cinema pela motorista oficial, Poliana, estando no caminho. Agora, com certeza, o mais legal é que a estrada tem 0,0 buracos. É incrível, mas a estrada não tem buraco. E tem umas estradas que é muito lisinha. Muito lisinha. Essa aqui é bem lisinha, é uma lisinha média. Mas tem umas que é incrível. Como é que fala o nome daquele lugar lá, amor? Qual? Na placa verde. Eisenhower. Eisenhower? O que é Eisenhower? O nome da rua? Eisenhower, é preciso ouvir essa palavra em algum lugar. É alguma coisa, Eisenhower. É, parece uma cerveja. Não é? Não sei. Eu sei que tem uma rua aqui que é uma Swift. Eisenhower. A minha rua é o Swift. Pup, pup, pup. Eu sei que tem uma rua que eu já estou acostumada que é Packard. 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 Estou mudando agora. Eu sei que eu vou com a Packard. Chegamos aqui. O interessante desse cinema, eu não sei se isso para mim é esquisito, mas onde eu moro pelo menos, o cinema é sempre dentro de um shopping. Sempre você vai em um lugar, um shopping assim, em alguma coisa e tem um cinema lá. Aqui não, aqui tu vem em um lugar que é só o cinema. É um prédio que é um cinema. Tem um estacionamento gigantesco do cinema e a gente está no cinema. Aí onde vocês moram é assim também? Tem um lugar que é só o cinema? Porque sempre que eu fui no cinema era dentro de algum outro lugar que tinha um cinema lá dentro. Aqui não. Chegamos aqui, cineminha. Ali compra as paradas, mas a gente já comprou o nosso, comidas, as salas, tem 20 salas aqui. Olha lá, dali a 15 a 20, lá uma 14. Chegamos aqui na sala do cinema, não tem ninguém, só tem a gente. Falta nove minutos para começar o filme. está chegando uma pessoa ali. Diz a Poliana que aqui eles chegam exatamente na hora. Vamos ver se é verdade. Falta nove minutos, tem quase ninguém aqui na sala. São seis e... Seis e vinte e cinco começa o filme. Agora deve ser umas, sei lá, seis e quinze, seis e... Dezessete. Acabamos de sair do cinema e olha só que louco, são oito e quarenta e três da noite. Está literalmente de dia. Nove da noite. Nove da noite está de dia. Muito engraçado isso aqui, ficar de noite só, só dez horas da noite. Provavelmente porque a gente está bem no norte, perto do... Pelo norte. Deve ter alguma coisa que deve influenciar. O dia deve ficar maior. Fala, meu povo! Alguns de vocês aí mandaram mensagem reclamando que eu não estou fazendo mais o blog da viagem. De fato, passei uns dias sem fazer o blog da viagem aqui nos states, nos Estados Unidos. é que... Vocês têm que entender que o meu DNA natural não é da mídia social. Eu faço aqui o Instagram, o YouTube e tudo, mas se deixar assim no modo natural, eu não faço nada de mídia social. Eu sou das cavernas. Eu fico na minha caverna lá e desapareço do mundo. Então, o que acontece? Vocês têm que me encher o saco. Vocês têm que cobrar. Manda mensagem para mim. Mairo, cadê o blog? Mairo, faz os stories. Se não, eu só posto meu videozinho lá todo dia no Instagram e deu. Mas para fazer o vlog aqui, mostrar para vocês as experiências, as coisas, vocês têm que me encher o saco. Então, se eu não fizer, manda mensagem no DM para mim que eu vejo lá aqui no Instagram. Mairo, cadê o blog? Mairo, faz stories. Mairo, faz stories que eu quero ver. Porque daí eu lembro o que eu tenho que fazer e eu faço. Hoje, para variar, estamos aqui em casa. Vamos fazer stories. Mairo, na cozinha. Compramos aqui esses boneless, skinless, tenders. É uns pedacinhos de frango sem osso, sem pele. Skinless, skinless, sem pele. Boneless, sem osso. Tenders. É esses. O que é tender? Eu não sei o que é tender. É um pedacinho de frango. Se alguém souber, posta aí, manda um DM. Vocês vão notar também que carne aqui nos Estados Unidos é bem baratinho. Bem baratinho. Bem baratinho. Uma bandejinha de frango aqui. Dá para fazer um almoço para nós quatro aqui, mas também não é aquela coisa, aquela fartura. Bem baratinho. Vamos fazer também essa saladinha aqui. O legal dessa saladinha aqui, vem red cabbage, repolho vermelho, vem essa romaine, acho que é assim que fala, lettuce, alface. E carrot, cenourinha. O bom dessa salada aqui é que ela vem já lavada. Você abre e come. Mas a gente vai fazer junto com este honey mustard dressing. Dressing é para você colocar, é molho para colocar em cima da salada. Ou você dip, ou você bota num negocinho e enfia, mergulha, sei lá, alguma coisa no molho. Mas aqui a gente vai usar como dressing, ou seja, como coisinha para colocar em cima da salada. Aqui está o franguinho. Para temperar, vamos usar esse sal. Salt, é sal, para quem não sabe. E vamos também temperar com mostarda, yellow mustard. 100% natural. É isso aí. Aí, já botei o sal, já botei mostarda, já misturei tudo com a mão mesmo, que eu lavei antes, obviamente. Se você é um jaguara do mato, igual eu, e não sabe cozinhar, aqui está uma receita muito simples. Você pega uns frangos, pode ser qualquer frango, não precisa ser o frango dos Estados Unidos. Comprar qualquer frango. Taca sal, taca mostarda, mistura tudo com a mão, depois de lavar a mão, obviamente. E, sei lá, eu vou fazer na frigideira aqui mesmo, mas pode fazer em qualquer lugar. Na frigideira, na churrasqueira, na air fryer, qualquer coisa e funciona. Eu aprendi a fazer isso, na realidade eu não aprendi, eu aprendi, porque o meu padrasto fazia churrasco e fazia coxa de frango e eu lembro que ele temperava com mostarda. E mais alguma coisa que eu não lembro, sei lá o que era. E aí eu cresci, fui fazer um frango um dia e pensei, como é que eu tempero? E aí eu lembrei da minha infância, que o meu padrasto fazia com mostarda, aí eu botei sal, mostarda e fiz, ficou bom. E aí eu sempre faço assim. Olha que beleza, começamos a produção. frigideira, a cara aí está meio suja, né? A cara aí, fazendo a mais limpinha, né? Aí moçada, praticamente o chefe de cozinha, franguinho, saladinha, molhinho, exemplar, posso já me aposentar da zela de inglês e virar pessoa de culinária. Eu vou falar uma coisa para vocês. A capacidade do ser humano de defender golpe, coisa errada, coisa mal feita, principalmente golpe, é impressionante, impressionante. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim, ah, Maira, o meu pai, o meu pai quer aprender inglês. E ele viu uma propaganda de um curso que falava assim, nesse curso aqui, você vai estudar sábado e domingo das oito da manhã às oito da noite. Doze horas de estudo no sábado, doze no domingo. vai fazer isso uma vez por mês e o curso dura seis meses. Custa cinco mil reais e nesses seis meses você vai ficar fluente aqui com a nossa metodologia. É golpe? É óbvio que é golpe. Por quê? Ninguém fica fluente em inglês em seis meses. Não importa o método, não importa o curso. Em seis meses você aprende o básico. Qualquer pessoa que tenha a mínima noção de aprendizado de idiomas sabe que idiomas é algo que se você ficar ali seis mil por um ano, não precisa nem ser seis, é um ano, o primeiro ano estudando o idioma você aprende o básico. O básico, né? Ah, eu vou viajar para a Rússia daqui a seis meses. Preciso saber, não sei nada de russo, preciso saber o básico do russo, o básico para me virar na Rússia e não morrer de fome. Dá para aprender o básico em seis meses? Dá para aprender o básico em seis meses. O básico do inglês em seis meses você aprende? Você aprende. Do chinês você aprende? Qualquer idioma você aprende o básico em seis meses. Agora, ficar fluente em seis meses? Não existe. Não existe fluência em seis meses. Mas aí, sempre tem um jacu, sempre tem alguém para dizer, não, primeiro, primeiramente você precisa definir o que é fluência. Defina o que é fluência porque se você não definir e daí tudo pode. Ah, então tá bom, então eu vou definir que fluência é saber o basiquinho para se comunicar. Porque assim, você quer aprender o básico do inglês? Aprende, decora 50 frases úteis em inglês. Pronto, você sabe o básico. O cara não sabe nada de inglês. Ele vai lá e decora, aprende a falar, decoreba mesmo. Na ponta da língua, ele sabe falar 50 frases em inglês. Ele vai para os Estados Unidos, ele vai se virar. Ele vai conseguir perguntar uma coisa ou outra, pedir uma informação, vai se virar. Aprendeu o básico. Seis meses, dá para aprender o básico. Aí eu vou definir, aí imagina, não. Então eu vou definir que fluência é se comunicar no nível básico. Ué, então eu vou ficar fluente em 20 línguas, uma por mês. Eu vou pegar, esse mês eu vou ficar fluente em russo. Vou lá, memorizo 50 frases em russo, aprendo a falar, sou fluente em russo. Ah, mas você não consegue ler em russo, não consegue entender, você não consegue dar uma conversa minimamente além do básico. Não, mas na minha definição, fluência é só trocar uma ideia. Aí eu viro poliglota, fluente em 10 línguas, porque é a minha definição. What the fuck? Fluência. Não tem esse negócio, minha definição. Fluência é fluência, é você entender bem, chegar um americano aqui na tua casa falando inglês com você, falando rápido, e você entender o que ele fala tranquilamente, quase no mesmo nível do português, e você falar com ele, não é aquela conversa, hello, how are you, how are you doing? Não estou falando disso, conversar, sentar, sentar em uma mesa com três americanos, tudo falando, fazendo piada, falando rápido, você entender o que eles falam, você responder de volta. Não é perfeito, você falar, você fazer piada, isso é fluência, você ler um livro, você ligar a TV, assistir, isso é fluência, eu não sei porquê, tem essa coisa, não fluência, outro comentário, fluência é uma palavra muito forte, muito relativo, não, não, não é relativo, fluência é você ser fluente, você pega um livro em inglês, lê, liga a TV ali em inglês, vai no cinema, a gente foi no cinema aqui nos Estados Unidos, foi no cinema, o filme é em inglês, você senta, vê o filme normal, entende tudo, vai embora, aí o cara do lado, ah, o que você achou do filme? isso, achei aquilo, conversa com ele sobre o filme, isso é fluência, não tem muito, ai não, fluência básica, sou fluente em inglês básico, não, não é, você sabe o inglês básico, e voltando ao assunto do começo do vídeo, em seis meses, ninguém fica fluente, ah não, tá, não vou falar ninguém, teve um cara lá na Tailândia, que ele estudou 21 horas por dia de inglês, e ele ficou fluente em seis meses, é o 0,01% das pessoas que conseguem, isso é o exemplo do burro, exemplo do burro, é a exceção, 99,9% das pessoas leva 4 anos para ficar fluente em inglês, aí tem o cara lá 0,1% que é a exceção, fora da curva total, ah, então é possível, lógica sem lógica, galera, fluência leva tempo, para você ficar fluente em inglês, vai levar uns anos, no mínimo, do mínimo uns dois anos, eu gosto de chutar mais aí uns 3, 4 anos, ou às vezes até um pouco mais, tá, todo professor de inglês aí que fala, não, vou te ensinar aqui o inglês fluente, em um ano, em seis meses, em 18 meses, todos os professores, todas as pessoas que ensinam isso, eles mesmos levaram anos, estou até babando aqui, de tão enlouquecido que eu fiquei, né, eles mesmos levaram anos, para ficar fluente, então assim, pessoal, fluência leva tempo, dois, não defenda um golpe, gente, não fica relativizando, o negócio é golpe, o negócio é para pegar o dinheiro dos outros, falando que vai ficar fluente em pouco tempo, não é para defender, para relativizar, pensa, olha, resolveu chover gelo, fizer tempo que eu não vi esse tipo de, esse tipo de chuva, quando eu era criança, tinha bastante no, lá no sul de eu morava, Fala pessoal, tudo bem? Seguinte, eu recebi, eu vi nos comentários ali, da última postagem, uma pessoa perguntando sobre, querendo conhecer, o curso de inglês Maíro Vergara, meu curso de inglês, como é que é o curso, onde que está o curso, quero comprar o curso, saber sobre o curso, o curso, o curso, seguinte galera, para todo mundo que não conhece, o curso de inglês Maíro Vergara, e tem interesse em conhecer, saiba que, você pode, experimentar, testar o curso de inglês, Maíro Vergara, de graça, você não, o curso de inglês Maíro Vergara, é diferente da grande maioria dos outros cursos, você não precisa comprar ele, para ver como é que é, não, você pode fazer, um mês inteiro de aula, de graça, no curso de inglês Maíro Vergara, para você ver, se você gosta ou não, então sempre que alguém me pergunta, Maíro, como é que eu faço o seu curso, eu falo, faz a versão gratuita do curso, que é a mesma, é o começo da versão paga, vai lá, estuda lá, passa o mês inteiro estudando de graça, para ver se você gosta, vê se você gosta do método, vê se você gosta das aulas, do material, da plataforma, e aí, se você gostar, depois você pode comprar a versão paga, e aí, para você testar o curso, onde que está o curso, para eu testar, você vai nesse link aqui, que eu vou colocar aqui, que é curso.maíro Vergara, ou você entra nesse link, curso.maíro Vergara.com, ou você clica no link aqui, ou você vai no meu perfil, aqui no Instagram, que tem um link lá também, aí você entra lá, tem uma página, tem informações, você cria uma conta gratuita, não precisa colocar o cartão de crédito, nada disso, cria a conta gratuita no curso, vai receber seu acesso, aí o acesso chega no seu e-mail, você acessa, você faz as aulas, você estuda, tem mais ou menos umas 27 aulas de graça, então se você estudar todo dia, dá um mês inteiro estudando de graça, se você estudar 3 vezes por semana, você vai ficar 3 meses, sei lá, estudando de graça no curso, o tempo que você quiser, não tem prazo de validade, e aí se você fez o curso gratuito, que é o mesmo que eu pago, é o começo do pago, gostou, curtiu, quer continuar estudando, aí você vai lá e compra o curso completo, e aí, tudo, então é muito simples, a gente não fica prometendo um monte de coisa, a gente vende um curso depois, não, você testa, gostou, ah, mais uma coisa importante que tem que mencionar, é, quando você entra no curso gratuito, no final do curso gratuito, tem uma, você pode comprar o curso pago, se você quiser, porém, todo mês, todo mês, uma vez por mês, durante 3 dias, a gente faz uma promoção, na qual a gente vende o curso gratuito, pela, o curso gratuito não, gratuito gratuito, na qual a gente vende o curso, o pago completo, pela metade do preço, então você entra no gratuito, estuda, se você gostar, você pode comprar o pago, porém, se você tiver com pressa, você compra na hora, tipo hoje, entendeu, dá para comprar, mas, se você esperar a promoção, você pode comprar na promoção, que é uma vez por mês, que acontece, a gente avisa aqui no Instagram sempre, e aí na promoção, custa metade do preço, que é fora da promoção, beleza, então esse é o caminho, do curso inglês, é Mario Vergara, Epilogue, aqui estamos nós, aeroporto de Toronto, no Canadá, cadê os aviões do Canadá, aquele avião ali, é da, não sei o que, tinha um do Canadá, algum lugar, cadê, lá, Air Canada, é, num desses aí que a gente vai, não deve ser nesse, mas é num desses, achei, achei que o nosso voo era às oito, a gente, agora deve ser umas, que hora é agora? Seis, agora é seis aqui, e eu achei que o voo era às oito, nós ia chegar umas seis, esperar umas duas aorinhas, e pegar o voo já às oito, aí eu olhei de novo, descobri que o voo é às onze, e não às oito, ou seja, vão ficar seis, sete, oito, nove, dez, onze, cinco horas aqui, de molho. Quase na hora, de entrarmos no avião, olha que legal essas luzinhas aqui que tem, tava apagado né, acendeu tudo. Fala meu povo, cheguei em casa, estou de volta, nem fiz stories no final da viagem lá, porque, tava muito cansado e tal, e, cheguei em casa morrendo, mas enfim, já dormi, já me recuperei, estou de volta, já gravei treze vídeos, acabei de gravar treze vídeos, que já mandei pra editar, pra gente publicar aqui no Instagram, e, mas que, não era isso que eu ia falar, era outra coisa que eu ia falar, esqueci. Lembrei, lembrei, lembrei o que eu ia falar, eu ia falar, é, um dos, um comentário que eu recebi, nos últimos vídeos aí, foi um comentário assim, que eu queria compartilhar isso com vocês aqui no stories, uma pessoa falando assim, não, porque se você aprendeu o básico do inglês, se você ficar seis meses, um ano estudando inglês, dá pra aprender o básico pra, pra ter uma conversa básica em inglês, se você viajar pros Estados Unidos, alguma coisa assim, você já vai conseguir ter conversas básicas, eu comecei a pensar sobre isso, conversas básicas, comecei a pensar, eu tava lá nos Estados Unidos e eu pensei, quando que eu tive uma conversa básica, fiquei um mês, vinte e quatro dias, fiquei vinte e quatro dias nos Estados Unidos e eu pensei, em que situação que eu tive uma conversa básica em inglês, aí eu comecei a refletir sobre isso, e aí eu me toquei, que esse negócio de conversa básica, claro, se você tá na sua aula de inglês, no seu cursinho de inglês, com o professor falando bem devagarinho com você, talvez seja uma conversa básica, mas nos Estados Unidos, nenhuma conversa é básica não, meu amigo, tu chega no restaurante, você não chega no restaurante, o garçom vem e você fala, hello, how are you? Aí o garçom fala, hello, I'm fine, thank you. Aí o garçom fala, are you ready to order? Você quer pedir? Aí você fala, yes, I am ready to order. A conversa não é desse jeito, entendeu? O garçom chega pra você, você pede um, sei lá, uma carne, o garçom olha pra sua cara e ele fala, how do you like it cooked? How do you like it cooked? E aí você, dá aquele, trava, né? E aí você, é o garçom, how do you like it cooked? E aí você, travou, o que que é how do you like it cooked? How would you like it cooked? Que significa, how do you like it cooked? Significa, como que você quer a sua carne? Qual que é o ponto da carne? Essa frase, how would you like it cooked? Literalmente, se você traduzir palavra por palavra, seria, como que você gostaria que cozinhasse a sua carne? Que é o, qual é o ponto da carne? E o seu ouvido tem que estar muito afiado, pra quando ele falar, ele vai olhar pra sua carne e vai falar, how do you like it cooked? Você tem que entender, né? Senão você vai ficar, senão acabou, acabou, você fica perdido, e aí depois você tem que saber dizer, qual que é o ponto da carne, pra ele, inclusive eu posso fazer um vídeo, sobre isso depois, sobre os pontos da carne, e aí, não acaba aí, se você sobreviver a essa primeira parte, da conversa, porque é uma conversa simples, qual que é o ponto da carne? Nada elaborado, ele só tá perguntando, só que ele vai perguntar, how do you like it cooked? Aí você passou dessa parte, se você conseguir falar pra ele, o ponto da carne, quer dizer, fala nenhum problema, fala você olha no Google e fala, o problema é entender o que ele falou, aí ele vai olhar pra você depois e vai dizer assim, super salad, ele tá perguntando, soup or salad, sopa ou salada, que é tipo uma entradinha, então ele tá querendo, então ele já tá presumindo, que você entende, que eles têm essas entradas lá, uma sopinha pra você tomar antes da comida, ou uma saladinha, e ele tá perguntando, se você quer sopa ou salada, só que ele não vai falar, do you want soup or salad? Ele não vai falar assim, ele vai falar, super salad, que parece que é super salad, super salada, mas ele não tá falando super salada, ele tá falando sopa ou salada, super salad, e aí você tem que pegar e responder, soup, salad, e assim por diante, e isso são conversas básicas, não tem nada de elaborado, e perguntar, qual que é o ponto da carne, você gostaria de uma sopa ou do, mas ele não vai falar, qual que é o ponto da carne, que você quer, você gostaria de uma sopa, ou de uma salada, não, é super salad, how do you like to cook, e assim por diante, e por que que eu falo isso? Porque tudo isso, eu passei por isso lá, eu cheguei lá, e eles falaram exatamente dessa maneira, então para resumir, qual que é a moral, o ensinamento aqui, dois pontos, primeiro ponto, esse negócio de conversas básicas, cara, não tem muito não, eu acho que não tem nada, não tem conversa básica, é tudo, tu fala inglês com os caras, eles descarregam o inglês na sua cabeça, sem dó nem piedade, primeiro ponto, não tem conversa básica, não existe conversa básica, toda conversa, vai ser falada na velocidade da luz, no contexto de lá, e eles assumindo que você entende, porque as coisas funcionam de uma maneira diferente lá também, então, eles vão assumir, já que você já sabe como é que funcionam as coisas lá, mas você não sabe às vezes, e aí, além de não saber como funciona o sistema das coisas lá, você tem que ouvir o cara falando na velocidade da luz, e entender tudo, e aí vem o segundo ponto, muito, mas muito mais importante, do que você saber falar, o ponto da carne, que também é importante, para você dizer o ponto da carne, mas muito mais importante, é você entender o que eles falam, e eles falam muito rápido, e muito embolado, e é difícil, e se você não entender, acabou, a hora que dá, a hora que a comunicação, a hora que a comunicação não funciona, é na hora que você não entende, e para entender, não é fácil, são anos e anos e anos de muito treino, você precisa de muito vocabulário, muito vocabulário, e muito treino de ouvido, muito, seu ouvido tem que estar muito bom, mas muito bom aqui no Brasil, né, porque é mais, sei lá, escutar um podcast, ver um vídeo no YouTube, ainda é mais fácil, do que entender eles, lá na hora falando, o que chega mais perto, o que chega, é igual, um filme em inglês, sem legenda, um filme em inglês, sem legenda, é o mais próximo, e às vezes, é a mesma coisa, do que você ouvir eles falando, assim, na rua, lá nos Estados Unidos, né, um podcast, uma palestra, um vídeo no YouTube, que é uma pessoa falando, assim, que nem eu para a câmera, é um pouco mais fácil, do que na hora, lá do vamos ver, o vamos ver lá nos Estados Unidos, é tipo ver um filme, que eles falam rápido, falam baixo, falam sussurrando, assim, né, tanto que se você tentar ver um filme em inglês, sem legenda, você vai ver que é bem difícil, e agora eu vou trocar o pedido do carro, porque está murcho, acho que está furado, mas, damn, tchau, tchau. Obrigado.